Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Core i5, primeira geração, completo, com SSD, claro, câmera, HDMI, Bluetooth, tá? Bateria nova, ali tá a bateria velha, eu já vou tá fazendo o vídeo com a bateria nova, então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia em tempo de autonomia. Uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, mas lembrando, ele já está com a bateria nova, então, vamos lá pro vídeo. Começando aqui, deixa eu só arrumar o foco, aqui vai ser um pouquinho difícil, mas eu vou tentar, então vamos lá. Deixa eu só paralisar aqui a câmera e aí eu já consigo arrumar o foco, acho que eu consegui. Então, aqui a gente tem o Windows 11 Pro, o processador Intel Core i5, M460, primeira geração, 2.53, com o Turbo Boss. 4GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Ele tem, deixa eu só arrumar aqui, se eu mexer vai sair de foco. Ele tem um SSD de 128GB, mais gravador de DVD. Sabia que o SSD ele veio pra substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, se prepare e veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá pro vídeo de inicialização de uma máquina com SSD. Esperar começar aqui a carregar o Windows. Eu até acionei antes, mas não tem problema, já que o SSD é muito rápido. E deixando claro que eu não trabalho mais com HD de disco, já faz anos, acho que mais de 5 anos, que eu prezo pela satisfação do cliente. Veja isso. A máquina já ligou e já tá até pronta pra poder usar, tá? Isso é uma das vantagens do SSD, imagina o que ele pode te oferecer o restante. Bem, pessoal, continuando. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do... Ele é um quadricor digital, além do idioma português. Tem mais três idiomas instalados. Patroca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida. E microfone, tudo funcionando normal. Vamos dar uma olhadinha na bateria. Acho que agora ele vai desfocar se eu mexer a câmera. Então, vamos lá. Tô tentando manter o foco. O Windows 11, ele só mostra a porcentagem. Ali, ele não mostra aqui, mas quando eu coloco o mouse e tempo, tá? Se eu quiser saber o tempo, eu clico com o botão direito, tá? Configuração de energia e suspensão. Aí ele vai abrir essa telinha e ele vai calcular pra mim, tá? O tempo restante. Enquanto ele tá calculando, vamos lá pro YouTube. Vou tentar regular. Olha lá. Já anotou ali, ó. E agora vamos ali pro YouTube. Vamos lá tá pegando qualquer vídeo. Então, vamos lá tá testando agora a internet. Próximo vídeo. Próximo. Bem rápido mesmo, graças ao SSD. E agora vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele tá bem conservada, se tiver alguma marca e marca de uso. Por isso que eu sempre peço pros clientes, dá uma olhada no vídeo. E diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Então, não tem nada que eu possa estar destacando. Como eu falei, eu não sei marca de uso. Minha barriga aqui roncanta. E vamos lá dar uma olhadinha na parte externa também do aparelho. Então, vamos lá dar uma geral. Marcas vai ter marca de uso. Nada que afeta o desempenho. E até que tá bem conservado. Até pelo ano do aparelho. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada de cabo de rede. Entrada SATA USB 2.0, gravador de DVD, leitor de cartão de memória. Na frente aqui só tem os alto-falantes. Aqui é saída HDMI, fone de ouvido e USB 2.0. Aqui atrás mais uma USB 2.0, saída VGA, USB 2.0 e entrada da fonte. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, vale lembrar somente aqui. Ainda você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil. É só mandar o print. Confirma que está escrito aí no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Só não esqueça de mandar o print. Senão também eu esqueço de mandar o HD. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.